E sábado tem Tirolipa onde? Sábado tem Tirolipa em Águas Lindas, Águas Lindas do Goiás também, Tirolipa tá lá em Águas Lindas. Compra teu ingresso, não fica de fora não. Se você não for, só você não vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai. Todo mundo, todo mundo vai. Vem pro meu show apertado, a toalha vem por minha conta, músicas, piadas, paródias, imitações. Vai pro show, leva tua família, galera de Brasília também, corre que é bem pertinho, vem.